Tem dias que a gente acorda já bastante azarado Hoje quando acordei as coisas já deram errado Levei uma queda da cama, fiquei toda arrebentada Eu fui merendar uns pães que a minha tia me deu Deixei em cima da mesa, fui falar com o tio meu Veio a miséria de um gato, subiu na mesa e comeu Não tive um pingo de sorte, o azar começou cedo Eu saí pra passear, mas já morrendo de medo Levei uma topada grande, quase arrebentava o dedo Aí fiquei conversando com minha amiga Vanessa Eu já tava, era rezando que nada mais aconteça Mas passou um passarinho e cagou na minha cabeça Isso